E aí galera, aqui quem fala é o Davi e eu percebi que eu fui um dos poucos youtubers de hoje que nunca fez um vídeo falando suas especulações, quem ele quer ver como dublador da parte 5 A dublagem da parte 5, ao que parece, já começou a ser gravada de acordo com a fonte da dublapad e então eu queria fazer esse vídeo pra aproveitar meio que esse mini hype que eu fiquei então eu selecionei alguns dubladores, a primeira montagem não foi feita por mim, foi feita por outro cara e o link vai estar na descrição, é um vídeo que não é a coisa mais incrível do mundo mas eu espero que vocês gostem e achem as minhas escolhas de dublagem boas Eu queria só falar que eu quero que vocês foquem na voz e não no tom que ela tá que às vezes ela tá num tom meio de criança, num tom de adulto e não condiz com a idade ou personalidade às vezes do personagem, mas eu quero que vocês foquem na voz em si imagine ela no tom da conversa, no tom da situação, no tom que o personagem usa e pra mim são as que mais combinam então foquem no tom, foquem na voz que o tom, os próprios dubladores vão fazer a voz que é o que mais importa mesmo você está sozinho, porque é mais rápido que os outros mas não é o mais forte no fundo não são pessoas más se a terra for uma zona de guerra, eu vou lutar você também não tem outra alternativa eu não dou a mínima pro seu imperador do inferno ou seja lá o que for deixe-me esclarecer, o ladrão de carros estava nos levando até as pessoas que comandam toda a operação era uma operação de seis meses chamamos de estratégia, sabe o que significa estratégia? deve ter ouvido na escola só me faltava ser ofendido por alguém que perdeu por não usar o cérebro eu admito que se tiver um jogo que eu tenha que fazer algum cálculo, eu vou me render eu senti uma raiva muito grande durante o meu último confronto com ele ele só serve pra juntar pó e isso é uma perda de tempo não serve pra nada que piada eu sou um homem ambicioso eu sou ganância, dinheiro, mulheres, capangas tudo isso é minha propriedade por isso eu não abandono nada que me pertence afinal, eu sou muito ambicioso vou adivinhar seu irmão não é talentoso e só sabe fazer lixo neste caso, o melhor deles é canseira e enfado porque tudo passa rapidamente e nós voamos quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido e aí e aí